Olá meu amigo minha amiga aproveita aí ó já vai se inscrever no nosso canal aqui deixando seus comentários tá hoje vamos falar da nossa carga de RF mas de uma forma diferente ela vai estar ligada hoje para gente observar aqui como que é o comportamento da nossa carga tá estamos aqui com rádio aqui a exo rádio bom aqui com 50 watts e vamos ligar também depois com rádio px para gente dar olhadinha temos várias cargas aqui ó essa na versão aqui de 50 watts 750 watts conector N macho temos a versão de 250 watts aqui ó conector N macho mas podemos aliás N fêmea mas podemos fornecer com N macho também e temos a versão aqui ó de 50 watts compacta com N macho N fêmea N macho UHF fêmea podemos fornecer aqui também com UHF fêmea se desejar tá bom temos outra versão aqui ó e com N fêmea outra versão aqui com N fêmea temos uma versão aqui ó com atenuador tá com a nós temos duas versões de treinadores uma com treinador independente da frequência aqui até 2.7 giga sai 30 db fixo travado aqui independente da frequência até 150 watts na versão de 100 e 150 watts e temos uma versão também que você injeta a potência que até 500 watts isso é um valor que atenuado maior que 30 db tá bom e temos essa versão que a gente vai testar hoje aqui que é o mesmo comportamento das outras é uma carga aqui de temos uma versão de 50 watts 80 100 150 watts tá vendo ó compacta e temos a versão também com a saída de amostra aqui você vai ver nos outros vídeos nossos procurados no canal aqui tá bom aqui ela tá ligada ó diretamente no vatímetro você tem uma frequência qualquer aqui ó vou dar o PTT no rádio aqui ó dei o PTT ó tá vendo ó 50 watts agora eu vou girar aqui ó a escalar para a ondas refletidas né o batímetro analógico aqui você tem que virar a orelhinha dele aqui se ele deixar tá então faz tempo que eu não uso ele aqui tá aí e isso é uma forma de medir ondas estacionárias né o ROE VSW a revolta para apertar o PTT ó tá vendo que eu apertei o PTT o ponteiro ela mal se mexe ó isso é um sinal que a carga está boa né então ela serve para você testar aqui o cabo de entrada cabo de saída calibrar a potência do rádio e testar a carga também né a carga enfim é mais com uma referência que é uma antena perfeita e não erradinha para lugar nenhum deixa eu ver se eu consigo ela ver se eu for a carga que você tá potência para a menor potência aqui a low aqui ó vamos ver aqui agora você ter a potência para o terminal pode ficar potente agora caiu bastante aqui né ó eu lembro que tá tão pulando minha escala aqui e já tá dando 10 watts aqui e hoje tem escala de 50 watts Essa de cima aqui, deixa eu ver Pera um pouquinho, deixa eu ver Tá meio complicado Caixa vira aqui Ó, então aqui vai ser a escala de baixo Essa escala aqui De 2 watts E é isso aí pessoal Temos uma empresa de engenharia Com mais de 8 anos de mercado Tirando empregos aqui no Brasil Ó, acertei pra potência alta de novo 50 watts aqui Somos uma empresa de engenharia Tirando empregos aqui no Brasil Temos vários produtos aqui pra comercialização Desde cargas de baixa potência Cargas de alta potência E microcargas, uns dummer, jumper Uma carga parecida com essa daqui Não tá aqui no vídeo agora, mas pode rolar nos vídeos aí E ver, aí você espeta aqui pra você testar HT, testar Os transmissores, testar cabo Ver se tá perfeito ou não, né E é isso daí, ó Muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí Por ver nossos vídeos Um obrigado aí, um abraço Somos uma empresa nacional Gerando empregos aqui Temos cargas desde 50 watts Aliás, perdão De 5 watts Até 500 watts Com saída atenuada Com saída atenuada ou amostra de sinal Com conectores N, UHF, N macho, N fêmea U, UHF e UHF, N, UHF e UHF fêmea Basta fazer encomenda aí Tá bom? E essa é a nossa H que tava em teste aqui, ó Muito obrigado Um abraço aí Até a próxima E não se esquece Se inscreve no nosso canal aqui Que você acaba contribuindo aí Pra nossa empresa Gerar mais pesquisa Mais desenvolvimento E gerar empregos aqui no Brasil Que é tão importante, né Que hoje tudo é da China Tudo é da China Uma forma da gente reverter esse quadro aqui E gerar empregos aqui mesmo no Brasil Então lá nossos amigos Chineses, né Um abraço Muito obrigado E até a próxima aí Prazer em ver vocês aqui no canal Aqui, hein Valeu aí Olá, meu amigo Minha amiga Aproveita aí, ó Já vai se inscrever no nosso canal aqui E deixando seus comentários, tá Hoje vamos falar da nossa carga de RF Mas de uma forma diferente Ela vai estar ligada hoje Pra gente observar aqui Como que é o comportamento da nossa carga, tá Estamos aqui com o radinho aqui A ex, ó Rádio bom aqui Com 50 watts E vamos ligar também depois com o rádio PX Pra gente dar uma olhadinha Temos várias cargas aqui, ó Essa é na versão aqui de 50 watts A 150 watts Conector, ó N macho Temos na versão aqui de 250 watts Aqui, ó Conector N macho Aliás, N fêmea Mas podemos fornecer com N macho também E temos na versão aqui, ó De 50 watts Compacta com N macho N fêmea N macho UHF fêmea Podemos fornecer também com UHF fêmea Se desejar, tá bom Temos outra versão aqui, ó Com N fêmea Com N fêmea Outra versão aqui com N fêmea Temos uma versão aqui, ó Com atenuador, tá Com a Nós temos duas versões de atenuadores Uma com atenuador Independente da frequência Que é até 2.7 giga Sai 30 dB fixo Travado aqui Independente da frequência Até 150 watts Vamos ver a versão de 100 e 150 watts E temos uma versão também Que você injeta a potência Que é até 500 watts Isso é um valor aqui Atenuado maior que 30 dB Tá bom E temos essa versão Que a gente vai testar hoje aqui Que é o mesmo comportamento das outras É uma carga aqui de Temos uma versão de 50 watts 80, 100, 150 watts Tá vendo, ó Com o pacote Temos uma versão também Com a saída de amostra aqui Você vai ver nos outros vídeos nossos Se procurar no canal aqui Tá bom Aqui ela tá ligada, ó Diretamente no wattímetro Você tem uma frequência qualquer aqui, ó Vou dar o PTT no rádio aqui, ó Dei o PTT, ó Tá vendo, ó 50 watts Agora eu vou girar aqui, ó A escala para a ondas refletidas, né O batímetro analógico aqui Aí você tem que virar a orelhinha dele aqui Se ele deixar Tá? Então faz tempo que eu não uso ele aqui Até aí Isso é uma forma de medir Ondas estacionárias, né O ROE, a SWR Agora eu vou apertar o PTT, ó Tá vendo que eu apertei o PTT O ponteiro lá mal se mexe, ó Isso é um sinal que a carga está boa, né Então ela serve para você testar aqui O cabo de entrada Cabo de saída Calibrar a potência do rádio E testar a carga também, né A carga, enfim, é mais com uma referência Que é uma antena perfeita E não erradia para lugar nenhum Deixa eu ver se eu consigo acertar a potência Para a menor potência aqui Alô aqui, ó Vamos ver aqui agora Acertei a potência para o terminal Pode ir que a potência agora caiu bastante aqui, né Parece que nem ler que está tão pulo na minha escala aqui Já está dando 10 watts aqui Pode ser a escala de 50 watts Essa de cima aqui, deixa eu ver aqui Espera um pouquinho Deixa eu ver um perigo Porque está meio complicado A chaveira é aqui Ó, então aqui Vai ser a escala de baixo Essa escala aqui Um drone de 2 watts aqui E é isso aí, pessoal, ó Temos uma empresa de engenharia Com mais de 8 anos de mercado, tá Girando empregos aqui no Brasil Ó, acertei para a potência alta de novo Aqui, ó 50 watts aqui Somos uma empresa de engenharia Girando empregos aqui no Brasil Temos vários produtos aqui Para comercialização, né Desde cargas de baixa potência Cargas de alta potência E microcargas São os dummers, né Jumper Uma carga parecida com isso daqui Não está aqui no vídeo agora Mas você pode rolar nos vídeos aí E ver Aí você espeta aqui Para você testar HT Testar os transmissores Testar cabo Vou ver se está perfeito ou não, né E é isso daí, ó Muito obrigado Perder um pouquinho do seu tempo Aí por ver nossos vídeos Um obrigado aí Um abraço Somos uma empresa nacional Girando empregos aqui Temos cargas desde 50 watts Aliás, perdão De 5 watts Até 500 watts Com saída atenuada Ou amostra de sinal Com conectores N, UHF N macho, N fêmea UHF macho NHF e UHF fêmea Basta fazer encomenda aí Tá bom E essa é a nossa Graça que estava em teste aqui, ó Muito obrigado Um abraço E até a próxima E não se esquece De inscrever no nosso canal aqui Que você acaba contribuindo Para a nossa empresa Gerar mais pesquisa Mais desenvolvimento E gerar empregos Aqui no Brasil Que é tão importante, né Que hoje é tudo É da China Tudo é da China De uma forma Para a gente reverter Esse quadro aqui E gerar empregos Aqui mesmo no Brasil Então lá Nossos amigos Chineses, né Um abraço Muito obrigado E até a próxima Prazer em ver vocês Aqui no canal Valeu aí E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima